Vou pegar esse parafuso, eu vou puxar ele, eu vou empurrar ele, eu não vou puxar, eu vou empurrar ele pra dentro, ó, empurrei pra dentro, certo? Na hora que eu empurro ela pra dentro, ela me, certo? Por isso que você tem que bambiar ele todo, você tem que bambiar ele todo pra dar pra você tirar, certo? Vamos ver se eu consigo, beleza? Eu pedi o casco pra segurar aí pra mim, ó, aí você vem com a chave e vem puxando o bujãozinho, ele vai sair, ó, certo? Ó, saiu. Agora eu vou explicar como que funciona o travamento dele. Esse parafuso e esse, esse aqui, quando ele tá apertado, ele entra dentro desse buraquinho, então por isso que você tem que desapertar ele pra ele sair fora daqui, certo? Aí ele fica retinho. Esse outro parafuso, quando você aperta ele, aperta ele, ele entra aqui dentro, ó, então ele trava certinho. Quando você desaperta ele sai daqui, certo? E ele é usado pra puxar a trava. Aqui, ó, vê se você consegue filmar dentro do buraco aqui, ó, onde que a trava vai funcionar, ó. Quando ele tá travado, ó, as travas entram aqui dentro, ó. As travas entram sim, ó, travando ele, certo? Quando eu aperto o parafuso, ó, olha esses dois dentinhos aqui, ó, tá dando pra pegar? Ó, a hora que eu aperto, ó, os dois dentinhos entrou pra dentro, ó, soltou ele. E esse parafuso tá puxado, ele tá todo bambu, então ele não tá entrando aqui dentro. Aí o bujão deixa soltar. Pra colocar, você coloca ele do mesmo jeito, ele vai entrar, vai encaixar todo, todo, é todo certinho. E depois que ele estiver todo certinho aqui, você vai puxar esse parafuso aqui, ó. Volta, volta a câmera pra cá. Aí depois que ele estiver no lugar, você vai puxar esse parafuso, ó. As travas vão travar ele, aí você vai apertar esse parafuso, certo? Até o final não precisa pôr força, só apertar mesmo, entendeu? Chegou, acabou. E vai vir com esse aqui e vai apertar ele até o final, ele vai entrar dentro desse bujão. Então ele tem esse aqui de segurança, esse aqui de segurança, e as duas travas vão entrar aqui. Então, cara, pra ladrão arrancar esse bujão aqui, eu vou te falar, ele arranca a porta e não arranca o bujão. Entendeu? Então, o segredo é esse. Você tem que bambiar esse primeiro, bambiar ele pra soltar e puxar pra montar, beleza? E a maçaneta depois, volta a câmera de novo, a maçaneta é igual ao G3 mesmo, normal. Você puxa ela, desloca ela, ó, e ela sai naturalmente. Pra colocar do mesmo jeito, ó, igual ao G3, ó, colocou, ó, levou até o final e empurrou. Tá funcionando de novo, ó, puxa, ó, puxei pra fora, puxei pra cá, tirei. Não tenta puxar ela de uma vez aqui, leva ela pra ela se soltar, porque senão você vai quebrar essa ponta, beleza? Então é isso aí, maçaneta do amplo, a fechadura no chão, como realmente funciona o sistema, pra ficar tudo certinho, sem dúvida nenhuma, beleza? Vamos lá, Luciano. Aqui, ó, isso aqui seria a fechadura, como que ela fica por fora, ó. Vou tirar a capinha daqui primeiro, certo, ó. Tirei a capinha fora. Agora, o bujão tá aqui, os dois parafusos estão apertados. Agora, olha como que funciona aqui dentro, ó. Repara pra vocês verem, ó, as travas estão encaixadas, certo? O parafuso de cá, ó, tá dentro daqui. E o lado do fundo, dá um foco, vê se consegue pegar o lado do fundo, gente, esse aqui, ó. Isso, ó, debaixo desse aqui, ó, ele tá só brilhando ali, ó, certo? Ele tá dentro daqui, é buraquinho da fechadura, ó. Tô desenroscando ele, ó como é que ele vai sair aqui, ó. Vou sair mais, vou sair mais, ó, travou. Pronto, aí ele já saiu lá, ó, já deu uma folga. Vou dar aqui de cima do mesmo jeito, ó. Vou combinar ele, ó. Ó, saiu da fechadura, certo? Só que aí, ó, se eu errar, ó, ele saiu, eu volto três fios de rosca. Pronto. Agora, olha como que funciona o sistema lá. Fecha isso e isso, porém. Lá, ó, vou empurrar, ó. Já soltou ele aqui, ó. Vou puxar de novo, ó. Deixa eu colocar ele de novo no lugar. Ó, ele tá travado, ok? Ó, tô segurando ele pra ele não cair, ó. Destravei ele, ó. Soltei, ó. Soltou. E saiu, certo? Agora o sistema funcionando sem ele, ó. Beleza? Aqui, ó, ele trava. As travas entram dentro dessas covinhas, ó. Certo? Aquele parafuso de baixo entra aqui dentro e o outro entra aqui, ó. Então, funcionando de novo, ó. Puxa, ó. Na hora que eu empurro, eu destravo. E na hora que eu coloco, ele travou. Aí eu venho, aperto esse parafuso de cima. Ele vai parar. Não mete o braço, porque ele, ele aqui, ó. Ele chegou no fundo, ele para, certo? E o outro é do mesmo jeito, ó. Chegou no fundo, para. Então, não adianta. E não adianta querer tirar esse aqui, ó. Que ele não vai sair, ó. Foca na cabeça dele lá. Ó. Não vai sair, ó. Se quiser retirar esse parafuso aqui, você vai quebrar tudo. E não vai sair, ó. Certo? Aí você vem, aperta ele. Aí ele vai entrar dentro daquele, daquele coxinho lá, ó. Ó. Beleza? Então, eu acredito que não ficou nenhuma dúvida, não. Aí, a maçaneta para tirar, é só puxar ela um pouquinho para fora. E empurrar ela para cá, ó. Puxou ela para fora, empurrou ela para cá, ela sai. Levou, ó. Encaixou ela, faz ela encaixar aqui, ó. Ó. Ela vai encaixar certinho e você leva ela para dentro, ó. Onde que o mecanismo funciona. Beleza? Espero ter ajudado. Espero ter ajudado. Isso aí não tem na internet. Tem duvido. Tem na porta traseira, que também tem um macetezinho. Mas a gente vai mexer na porta dianteira, beleza? Espero ter ajudado aí. Valeu? Até mais.